E aí galera, aqui é o Trojan Player do canal Trojan Studios E hoje eu vim trazer uma reveal do jogo WhatFuckFramZone Nossa, essa música ficou ótima Tá, vamos começar aqui Altas experiências traumáticas O mapa parece estar legal Isso não é legal, cara Tá, tivemos uma ótima historinha aqui Deve um defeito leve no fade aqui Mas sem problema Altos palavrões, gente É mais 18 isso aqui Peraí Que? Essa é a cena mais... Cara, eu acho que eu vou desistir de jogar esse trem Ah, agora eu entendi Meu Deus Ok, vamos continuar aqui Ah, então eu já posso me mexer Bela escolha de trilha sonora Muito bom Muito bom Macumbas Ah, então a gente vai usar macumba aqui Aí só tem puto Modelícia Irmão do personagem principal é foda pra caramba Melhor aposta de todas Melhor aposta de todas Dolinho Aquele ser místico Uma das lendas da escola O ser místico é um velho parado fantasiado Muitas são suas histórias Dolinho é um ser mágico que ajuda as pessoas a dar conselhos amorosos Talvez ele seja um velho parado fantasiado Talvez ele seja um velho mágico Que? Tá, não O que que o Dolinho tem a ver com a história, gente? Não, agora eu não aceito aquela hora do Dolinho Hum Vamos ver as fralhas Nada Vamos lá, então Tem que achar Dolinho Sala da Não sei o que que tá escrito aqui não, mas Não tem ninguém aqui Onde? Ah, ah um Dolly ali Vamos achar a essência do Dolinho Tá um pouco bugado isso aqui Aí você não Sala, não Sala de enfeite, cuzão Não gostei desse cara não Não dá pra bater nele Vamos achar uns nerds loucos aqui Ó, ó um nerd Vamos duelar? Não fique espetadinho Acabando assim, coia Não fique espetadinho Meu Deus Um conto Melhor dinheiro de todos Ah, as classes aqui Principal retardado Power Ranger Nossa Não, eu não quero duelar O que é esse cara? E aí, parças? Hum Como é que eu vou achar as drogas do cara? Hum, vamos ver Será que é um cogumelo? Hum, drogas do juleu Vamos lá Aqui vamos duelar o que, rapaz? Ok, Pedro Vem aqui Macumba Morre, diabo Então, beleza Vamos ver Nossa, tem uma seita aqui E olha o que não entra ali Não, caramba Cara, os sons desse jogo ficaram ótimos Muito bons Muito bons Opa Tá bugado aqui Não, caramba Ninguém quer ver lá, não Hum Ixi, tem uns doidão aqui Ih, ferrou Bom, na moral, velho É um prêmio pra esse jogo, cara Ele merece um prêmio Não, olha os fundos desse trem Esses sons, cara Ah, meu Deus Por que que tem tanta gente seguindo o dolinho, cara? Ai, ai Tá trancado, velho Não, vou ter que voltar tudo Nível mental A gente não sobe nível aqui, gente A gente sobe nosso nível mental Ok Vamos até o Opa O que que esse cara tá Meu Deus Tem um líder Mestre do cu do dolinho Vamos lá, então Meu Deus, gente Vamos ver Vamos matar esse cara Morre, diabo Aí Ganhamos dez contos Conheço Meu Deus Puts Que isso Porra, o teu demo acabou Só porque o melhor chegou Mais o que? Ah Então a demo termina aqui Então Então pessoal Acho que é isso O jogo no total tem Alguns erros Alguns lugares Que você pode passar em cima A opção da trilha sonora Foi ótima O gráfico do dolinho É bugado As batalhas são bem São muitas batalhas E Se eu fosse dar uma nota Pra esse jogo É Cara Não faço a mínima ideia Esse foi o jogo mais nonsense Que eu já joguei Fiquem ligados no canal Pra próximos vídeos de heavy Os tutoriais E coisas assim E por hoje é só, gente Até mais Tchau Tchau